O menino que ia mudar o mundo se vê agora assistindo a tudo de cima do muro, né? Qual é a visão aí de cima, Cazuza? É apocalíptica? E eu tô te perguntando isso porque algumas vezes durante o seu show eu tive a sensação de estar vendo um anjo anunciando ou descrevendo o apocalipse. Tudo bem, acho linda a tua impressão. Agora, eu não acredito em apocalipse. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Eu acho que o mundo tá ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. A ciência tá descobrindo coisas fantásticas. Eu quero viajar na Columbus ou na Challenger. Eu quero viajar na Terra. Eu tenho certeza que eu vou ver. Eu sou rico, vou ter meu lugar na Challenger. Se um dia tiver dinheiro meu, papai me presta mais. Eu vou ter meu lugar na Challenger. Eu vou ver o mundo. A ciência cada dia... As pessoas estão cada dia transando o amor melhor. Sabe, a mulher hoje em dia trabalha. A mulher consegue viver com o homem numa relação livre. A mulher que tem cultura. A única coisa que a gente tem que mudar no mundo é a fome. E as pessoas têm que ter cultura. Mais cultura. Mas a fome é o básico, né? Cultura vem depois. E eu acho que a gente vai resolver isso. Continua igual. Não podia ser mais atual, meu filho. Mentiras sinceras me interessam. Eu adoro essa frase, Cazusa. Você gosta? Eu gosto muito. É minha cara. Porque... Às vezes a mentira bem contada vira... É tal coisa. Eu só quero uma verdade inventada. Quer dizer, é uma coisa muito criativa, né? Às vezes a mentira é tão criativa que vira uma verdade. Você já acreditou em muita mentira, sincero? Ah, até hoje. Humphrey Bogart e James Dean são dois ídolos que você vive citando, mas não são do seu tempo. O que eles deixaram pra você? O Bogart e o James Dean são meus personagens, que eu queria ser. Todos os personagens das minhas músicas são um pouco Humphrey Bogart. Aquele cara meio amargo. É um cara meio... Vive de bar em bar. Vive na noite. As pessoas da noite são muito solitárias, né? Eu sou uma pessoa da noite. E o Humphrey Bogart dizia que o mundo estava sempre duas doses abaixo. Eu também acho isso. E... E o James Dean? E o James Dean pela beleza física, pela beleza interior dele e pelo lado revoltado dele. Porque o Humphrey Bogart não era revoltado, ele era cínico. O James Dean era revoltado. E eu tenho esses dois lados. Eu sou meio revoltado, sou meio cínico. Porque que boa fórmula. Mais o quê? Cínico revoltado, mais o quê? Compõe um Cazuza. Cínico revoltado e menino. Eu sou muito menino. Eu sou Lugum Edé no Candomblé. Sempre que eu vou em lugar espírita, vem um índiozinho me protegendo. O meu anjo da guarda é uma criança. O que que o Cazuza sabe de Cazuza, de fato? Nada. Nada. Nothing. Nienta. Só sei que nada sei, é isso? Exatamente. Uma frase pra 89, você consegue? Feliz ano novo. Ah, isso foi bem no final do ano mesmo, né? Foi. Você tá muito doente mesmo? Eu não tô com cara de ser doente, né? Eu tive muito mal mesmo. Mas agora eu tô ótimo. Tô levando minha vida normal, tô fazendo meus shows, tô fazendo minhas farras, tomando meu porre. Eu tô perguntando isso porque você sabe. Quer dizer, tá sempre muito associado. O teu nome é AIDS. Ah, AIDS, né? Você tá idético? Não tô idético, não. Eu tive um problema muito sério, entendeu? Eu tive uma coisa de pulmão seríssima. Estranhíssima. E realmente eu achei que eu estivesse com AIDS. E não tinha coragem de fazer o exame, né? Mas agora tá tudo legal. Agora, essa coisa de AIDS e de tudo, eu às vezes acho que eu devia até participar mais, sabe? Fazer... Não andaram te convidando a fazer campanha de prevenção? Nunca me convidaram, assim, de ligar pra minha casa e perguntar. Agora, se tivesse me chamado, aquelas primeiras campanhas eu não faria. Porque eu acho... Eu não faria nunca uma campanha que diz assim, AIDS mata. Não tem cura. Eu acho que AIDS tem cura e eu acho que AIDS não mata. Mata quem quer morrer. Você achava as campanhas preconceituosas? É, eu não chegaram a me chamar, mas se me chamassem eu ia dizer não. Entendeu? Se me chamassem assim, vamos num hospital de AIDS pra você falar, ver as pessoas, eu iria. Iria numa boa, dar uma força, dinheiro, precisando de dinheiro pra alguma coisa. Como eu tenho vários amigos com AIDS que eu dou grana pra comprar o AZT, que é caro. Ajuda essas pessoas. São pessoas tão próximas. Acho que a gente tem que ajudar quem a gente tá vendo, assim, né? Agora, jamais faria uma campanha onde se diz que a pessoa vai morrer. Essa campanha vai prejudicar os AIDS. Eles viram a televisão, AIDS mata, não tem cura. Aí que eles vão morrer mesmo. Você já disse também que você achava que, de alguma forma, estavam utilizando essa campanha pra fazer uma campanha de moralização, muito mais do que de saúde. É, é. Foi a matéria do JB, né? Você acha isso ainda? Eu acho ainda. Eu acho que a AIDS caiu como uma luva, um modelinho perfeito da direita e da igreja, né? Caiu assim, foi um taerzinho. Eles tão, entendeu? Nunca tiveram tão elegantes como a coisa. E deselegantes, principalmente. É essa a sua opinião? É. Se isso fosse transformado, se a maneira como fosse apresentada essa campanha fosse outra, você até topava participar. Na hora. Na hora. Se fosse uma campanha dizendo, calma, gente, tem esperança, daqui a um tempo vai ter uma cura pra isso. Se não tiver a cura, você pode conviver com a AIDS como quem convive com uma diabetes. Que é o que acontece hoje. Pois é, mas e quanto tempo depois? Que ano que ele morreu? Ele morreu em 90. Julho, dia 7 de julho, agora vão fazer 14 anos. Foi um sábado, né? Foi um sábado, exatamente. Eu lembro que eu tava junto com a Bânia, tô lendo.